Como é que é a malta do aço? Chegámos aqui agora, ai, as chaves do GT, chegámos aqui agora a HR Garage, mais uma vez, HR Garage, com o nosso GT Turbo aqui do barrote, os homens já devem estar aqui à nossa espera, oh Rosinha! E o que é que a gente veio aqui fazer hoje? O Rosa ligou-me e disse, pá, pô, estou de volta do motor do Corsa e confere, confere, tu ouveis aqui agora ou já não filmas merda nenhuma? Calhou, calhou! Calhou! E agora, o homem está aqui de volta do, já desmontaste umas coisas, não vi tão rápido, estás aí, o mal é de vir para um GT, estás aí, se viesse de onda, tinha chegado a horas. Então, o que é que já desmontaste aí? Olha, temos a ver um cup, é sempre a fazer barulho. O que é que já desmontaste aqui? Já tirei a distribuição, tirei aqui os periféricos, já assentámos aqui o motor aqui na bancada, vou começar agora a desarmar, para ver o que é que o motor deu. Ok, então o que é que eu perdi, o que é que a gente perdeu da desmontagem? Foi a distribuição? Pá, tirei a caixa de ali em baixo, caixa, ok. Embriagem, pá, e foi isso que está aí dentro dessa caixa. Prontos. A malta que vai dizer, ei, não filmaste tudo, não, olha, está aqui tudo, está aqui tudo, o homem foi atentos, isto, pá, vocês já sabem que os carros dos youtubers, os youtubers, os clientes são feitos na hora, os youtubers são feitos nas horas vagas, é só o part-timezinho. Então, olha, as velasinhas estão velhas, novas, gastas, assim, assim. Este carro tem muito material novo. Ah, então o peixe que ele me vendeu, confere? Até agora, está aqui a distribuição também. Epá, pelo menos isto aqui, olha lá, está tudo barilhantinho. Uma de água nova, aqui a distribuição também, dá para ver que é, até pá, que é novo, isto é tudo material que me alredou. Ah, pois é, olha lá, isto está novinho. Isto, de calhar, ainda achas que a gente compra novo, ou não merece a pena? Epá, não sei quanto tempo isto tem. Mas tem, para mim, se acham, ah, este mal ladou. Assim, se tiver pouco tempo. Não, pá, segundo a história que o dono me vendeu, este tipo foi este, 100km, não é isso? E depois encostou, porque ele, sim, porque eles fizeram a reparação, entre aspas, que teoricamente não ficou bem feita. O carro ficou a fazer fumo. E o gajo depois perdeu o amor ao carro e vendeu, pronto. E vendeu, está ok. E vendeu agora, vamos lá ver o que é que está aí debaixo disso. Tenho que comprar um cup outra vez. Ó, Daniel, dá para venda este? Este não, é ainda. Não? Não, olá. Não, não. 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 Olha aí a camozinha da Bologuia. Ah, está bastante, tem tudo de muito bom aspecto. Era só não fazer fumo. Vamos ver o que é que se passa. Vamos continuar a desmachar o resto. Pronto, estás a ver aqui. Dá para perceber que as válvulas foram descarbonizadas. Já, consigo, consigo ver. Possivelmente, tudo aquilo que contaram é verdade. É verdade, já. O motor foi efetivamente intervencionado, mas mal intervencionado. É pá, vamos ver o que é que se passou aqui. É verdade, já. É verdade, já. É verdade, já. É verdade, já. Cabeça fora. Olha, a junta também parece nova. Sim, é pá. A junta também é recente. Mas está cheia de óleo, meu. É. Agora, porquê que isso está cheio de óleo, meu? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Aqui, como vês, os cilindros estão todos cheios de óleo, todos lavados. Estas válvulas, olha aqui. Estas válvulas até tão brancas em comparação a estas. Pois é. Pode ser vedantes ou pode ser a parte da segmentação. Pais-os despedidos. Prontos, passaram aqui uma lixa. Isto dá para ver, a junta é nova. Aqui também é parte do bloco. Também se vê muita umidade, olha ali. Estão a enxergar-se, irmão. Tens reparar, este pistão está muito mais lavado que os outros. Sim. Aqui é um cilindro que comanda. Aqui é um cilindro que está ali também com as válvulas brancas. Ele está lavado em óleo, meu. Não. Vamos tirar o resto. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sacamos um, sacaste um? Sim, saquei Aqui o raspa de óleo, como vês, está agarrado Estes dois estão a fazer o trabalho deles E esse é o que raspa? Sim, o raspa de óleo Como diz o nome Aqui temos algo que não está certo Já temos gato Achámos um gato Agora vamos ver se temos mais 3 gatos A CIDADE NO BRASIL Segundo a sair Em primeira mão Vamos ver se tem já o mesmo problema Tem ou não tem? Também está Está aqui qualquer coisa Está aqui qualquer coisa que não está Tem muito lixo aqui na caixa dos segmentos Não sei se consegues apanhar aí Pode ser uma das razões Agora a gente vai Vai limpar isto tudo Segmentos Se calhar vou levantar na mesma Aqui a parte das válvulas Para ver se os vedantes Estão todos ok Se não sejam do sítio Para não corrermos o risco De termos De fazer isto E pronto O resto está tudo de perrarinho Tem uma limpeza E fogo E fogo na peça Então para começar Manda a vir aqui de segmentos Sim, agora para tirar junto o material Para depois Mandares vir o material Que é necessário Segmentos Juntos Mais uma peça Outra aqui dentro Fica aí Que também estava estragado Na desmontagem E depois Montar tudo Montar tudo Montar e montar Ok Hoje está diagnosticado Em princípio Temos aqui o problema Da linha de escape E do fumo E tudo está cheio de óleo Iremos ver o número 4 O número 4 Está diagnosticado Aqui o amigo Rosa Agora vai fazer aqui A triagem do material Que é preciso Vou mandar vir Claro Na nossa Auto Parque Logístico E depois vamos começar a montagem Lembrando que este carro A gente não vai fazer assim Nada do outro mundo Vamos tentar só recuperar Um desgraçado Agora está bom Um desgraçado Se Deus quiser Vai Fiquem bem Um gandaraço E um gandagar Já sabem na descrição Vai estar o link aqui do homem Se fizerem alguma coisa Não sejam tão chatos como eu É faria É faria É faria É faria Vai É faria É faria É faria É faria